Oi gente, hoje eu estou aqui para mostrar um pouco da natureza daqui onde eu moro, mas antes, deixa o seu like, se inscreva no canal caso ainda não for inscrito, ative o sininho das notificações para não se tornar nenhum vídeo e uma de fora a todos os seus contatos. Então, solta a vinheta! E agora vamos conferir algumas vezes de alguns animais filmados por aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto